Os sete círculos mágicos comestível. Você vai conseguir o biscoito assim, vazado, redondo, iguais a este. E você vai fazer um círculo aí dentro do prato com sete biscoitos. E aí você vai enumerar estes sete biscoitos com sete coisas que você queira muito na sua vida. Felicidade, alegria, amor, saúde, dinheiro, paz e tudo mais que você quiser. Cada biscoito vai simbolizar uma coisa. Aí depois você vai começar a degustar, a comer este biscoito. Então vamos lá. Vamos supor que você tenha escolhido o biscoito da felicidade. Aí você vai comer devagarinho, dizendo o seguinte. Eu estou saboreando o gosto da felicidade. Todas as minhas células estão, neste momento, recebendo o comando da felicidade. Eu ordeno a todas as células do meu corpo, a todos os órgãos do meu corpo, receber agora esta felicidade. Isto. Depois você vai fazer com o biscoito do amor. Eu estou enviando amor para todas as células do meu corpo, para a minha vida. Eu estou recebendo o amor. Eu estou expandindo o amor. Eu estou no fluxo do amor, atraindo o amor. Eu estou saboreando o amor. E o amor agora ficará para sempre comigo. Amém. Você pode falar com as suas palavras. Não se preocupe. Vai falando sobre alegria. Vai falando sobre a felicidade. Sobre a prosperidade. Tudo o que você quiser. Simpatia super, super poderosa. Porque você está usando todos os seus sentidos a serviço de você mesmo. Uau! Obrigada por você curtir, compartilhar e se inscrever. E se inscrever no canal 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 no